E fiquei sabendo que tem país aí que o homem só conhece a esposa no dia do casamento, rapaz. Mas como é que pode? Ainda tem esse tipo de coisa nessa época de hoje? Ah, isso não é nada, macho. E aqui no Brasil, que a gente só conhece a esposa depois que separa. Obrigado.